Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente agora com o episódio número 17 da websérie O Mundo Empreendedor e Expedição Israel. Estamos aqui toda quinta, uma e meia, sempre com um convidado de peso, falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Euskaba, CEO da Ibitec, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Eu estou por aqui há quase 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia em todas as suas formas, na faculdade, no exército, em multinacionais e como empreendedor, agora aqui com vocês mergulhando nesse mundo de inovação e empreendedorismo. E antes de chamar nosso convidado especial de hoje, gostaria de chamar a Bárbara para passar uns recados. Oi Bárbara, tudo bem? Oi Daniel, tudo ótimo. E vocês? Tudo bem. Como sempre, eu não podia deixar de trazer alguns materiais essenciais aqui para o nosso público. E tudo isso disponível de forma gratuita no nosso manual de bordo. Basta você acessar lá que você vai ter acesso a tudo isso que eu vou falar agora. Todos os episódios que a gente já passou até aqui. Todos os insights que a gente separou para vocês até aqui. E além disso, também vários materiais complementares, como o que a gente tem aqui hoje para o público, que são dois artigos. Um deles falando sobre os nove avanços na medicina que tendem a dominar o mercado. E o IoT na medicina, como a tecnologia pode ser aliada da saúde. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esses tópicos e muito mais, porque a gente disponibilizou vários artigos como esse aqui no nosso manual. Basta acessar aí agora que você vai ter acesso a tudo de forma bem simples e descomplicada. No mais, eu queria convidar vocês a participarem aqui, mandando comentários, insights. Já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. E também não se esqueçam de participar do Insight Premiado. O Insight Premiado, como a maioria aí de vocês já conhece, é uma ação bem legal que a gente faz, em que durante a live aqui você vai ouvir alguns insights muito interessantes. Basta você tirar um print da live, escrever ali na imagem qual é o Insight que você gostaria de compartilhar e postar no seu Instagram Stories, marcando arroba grupo 8. Fazendo isso é fácil, você já tá participando ali e pode ganhar um livro de Excel da nossa editora ou um kit 8 aí bem completinho para você ter a gente um pouco mais perto de você, não é não, Daniel? Isso mesmo, maravilha. E, Bárbara, agora eu gostaria de convidar o nosso convidado especial de hoje, Itamar Yalon, para um bate-papo sobre como a ciência e a inovação beneficiam a Startup Nation. Olá, Itamar, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bom? Pessoal, Itamar é mestre em neurociências pela Universidade de Tel Aviv. Ele ocupou diversas posições como gestor de pesquisa e cientista de dados na Universidade de Raifa, no Centro Médico de Tel Aviv e em diversas startups. Atualmente, Itamar está cursando seu doutorado na Universidade de Tel Aviv e sua pesquisa explora modelos computacionais da emoção humana. Itamar, conta um pouquinho sobre o que um neurocientista faz no mundo de inovação de Israel e o que levou você a escolher esse caminho. Olha, uma ótima pergunta, o que faz o neurocientista nesse mundo de inovação? Primeiro, porque quando falamos de neurociência, são muitas disciplinas relacionadas, né? Tipo, coisas que se estendem desde pesquisas sobre neurônios numa placa de Petri e até as ciências cognitivas ou neurocognitivas, de quais eu faço parte. Agora, a verdade é que, como quase não existe uma indústria de neurociência mesmo, ninguém sabe exatamente o que faz um neurocientista nessa indústria, mas eu posso contar um pouco sobre o que eu já fiz e por que fazer isso me interessa. Então, para mim, um lado muito, muito interessante do meu trabalho é manter uma noção, tipo, sempre estar seguindo o que faz o pessoal das ciências computacionais ou da estatística, de machine learning, inteligência artificial e pensar como é que a gente pode utilizar essas ideias para fazer modelos computacionais de comportamento, de atividade cerebral ou comissão humana. E isso, para mim, é tipo, o tipo de papel que um neurocientista pode mesmo cumprir nessa indústria. Porque tem muitas empresas com interesse em coisas medicais ou em well-being, né? Que well-being é coisa medical para a pessoa que não é doente. ou em comportamento e como que dá para usar ferramentas de machine learning, de inteligência artificial para ajudar esses tipos de pesquisas. E também na parte comercial, para entender que produtos e que assuntos podem funcionar baseado nos modelos de neurociência? Mais ou menos isso, né? Tipo, como que os nossos métodos de formular perguntas ou questões científicas, de análise de dados, de as maneiras que a gente tem de fazer modelos computacionais, de comportamento, tudo isso é muito interessante também para a indústria e também dá para trazer as maneiras de pensar e de trabalhar da indústria que tem aqui para o meio acadêmico, que isso também pode ajudar muito. Tipo, para mim, a vantagem de trabalhar como cientista na indústria é a velocidade. O que você pode alcançar em uma pesquisa na indústria em, sei lá, seis meses, às vezes você não pode cumprir no meio acadêmico em anos, porque na universidade cada pessoa tem que assumir o papel de uma equipe, de um time inteiro de pesquisa, né? Coleta de dados, análise, burocracia e até, tipo, fungreezy. Muito interessante. E, bem, você é jovem e você se transformou em acadêmico já nesse mundo de inovação, em mundo de startup já bastante avançado aqui em Israel. Talvez em conversa com pessoas mais velhas das universidades, eles veem uma diferença muito grande entre uma pesquisa mais pura, voltada para a ciência em si, do que as ciências mais aplicadas, já com esse movimento, essa conexão com o ecossistema de inovação? Ótima pergunta, né? Porque essa diferença é muito interessante. Tipo, tem o lado de como... Eu posso responder ou sobre a diferença de fazer essa pesquisa ou dos motivos e de... Porque, sabe, eu acho que para ter um ecossistema que funciona bem, né? Da academia de um lado e da indústria do outro, você sempre vai precisar das duas maneiras de pesquisa. Porque tem coisas que não são, tipo, coisa de ciência básica mesmo, nunca vão valer a pena para a indústria iniciar. E isso é muito importante e isso é muito interessante também. Tem muita gente, inclusive eu, que esse é o tipo de pesquisa que eu prefiro ficar fazendo a maioria do tempo. Mas, ao mesmo tempo, manter relações com, manter potatos com empreendedores, com, sei lá, pessoas da indústria, sempre te ajudam a pensar como o que eu estou fazendo agora pode resultar num produto. Ou que indústria que vai ter algum interesse no que eu estou pesquisando agora, nessa pesquisa básica, ciência básica que eu estou fazendo hoje em dia. Bem, então, você podia explorar um pouco mais o seu projeto de modelos computacionais da emoção humana? Você sabe o que eu estou pensando agora, é isso? Ah, claro, graças a Deus, não. Mas, eu espero muito ter bons modelos, mas não poder chegar a esse nível. Meu pensamento. É, é sempre uma pergunta em neurociência, né? Tipo, você quer saber mais, pesquisar mais, mas não chegar nesse nível de poder saber coisas sobre as pessoas que eles não querem te contar. Então, o que eu faço é tentar usar a experiência que tem na indústria aí, na pesquisa acadêmica, em sistemas mais básicos de percepção humana ou percepção biológica, né? Tipo, por exemplo, visão ou linguagem são sistemas bem, bem, bem estudadas já hoje em dia, em que, de um lado, a gente tem algoritmos incríveis que sabem, tipo, simular funções humanas que até, tipo, 10 anos atrás, ninguém adivinharia que você vai ter, tipo, algoritmo de computer vision que pode, tipo, saber exatamente que pode fazer face recognition, que pode fazer object recognition, que pode fazer tudo isso. Ou que a tradução, o que a gente chama de machine translation, entendimento de linguagem, vai chegar nesse nível. E, do outro lado, são sistemas neurobiológicas que a gente entende bem comparado com sistemas mais complexos. Tipo, a gente sabe agora, mais ou menos, o que é que acontece desde que a luz toca na sua retina, na parte de trás do seu óleo, e até eu puder perceber que é você aqui na tela, de um computador, dentro de um quarto. E a gente sabe exatamente, ou não exatamente, mas a gente sabe mais ou menos bem o que é que acontece. Que primeiro a gente vê, sei lá, a linha, só filtros simples, básicos, assim, e depois também, tipo, shapes, coisa ainda que não é objeto mesmo, depois objetos estereotípicos, e depois você na tela do computador. Agora, na minha área, em emoção, a gente não sabe nada disso. A gente sabe, depois de, sei lá, mais que 20 anos de resonância funcional, de fMRI, utilizado na pesquisa, a gente sabe mais ou menos que partes do cérebro que funcionam quando a gente tem, tipo, emoção em geral, mas não como que o nosso cérebro pode chegar em tantas emoções diferentes, ou que emoção é uma coisa neurobiológica, e que emoção que é uma coisa cultural. Tipo, quem já... Ótimo exemplo em português é a saudade, né? Que, em inglês, eles podem se virar muito bem, sem esse conceito de saudade, ou como conceito bem incomum, que você vai precisar de 10 palavras para explicar. Ou no Japão, tem emoções que eles têm, que a gente talvez não tem, ou... Sei lá. Então, a gente não sabe o que é cultura, o que é, tipo, olhos, e o potencial de ver um computador é uma coisa invariável, né? Que você, eu, todo mundo assistindo isso, o pessoal no Japão, no meio do mato, sei lá onde, tipo, todo mundo pode fazer isso, mas sobre emoção a gente não sabe. Então, o que a gente tenta fazer é entender, tratar emoção como se fosse um sistema perceptual. E, baseado em linguagem, nas palavras que você usa para descrever a sua experiência, a gente tenta utilizar algoritmos de linguagem para criar modelos que expliquem, ou, tipo, espero que expliquem, atividade cerebral de fMRI. Mas o aparelho em si do fMRI é um aparelho caro, que fica em hospital. Então, como isso pode ser traduzido para o dia a dia? Tipo, como é, depois de vocês entenderem o que está acontecendo lá, o que o fMRI está olhando e quando você sente dor, tristeza, saudades, como isso pode ser traduzido para o algoritmo e como isso, eventualmente, pode ser utilizado no dia a dia? Então, primeiro, eu acho que a gente pode criar um modelo de emoção baseado na neurobiologia, que é uma coisa que não existe hoje. E é uma coisa muito... que pode servir para várias coisas. Tipo, hoje em dia, na psiquiatria, tem muita pesquisa tentando melhorar a diagnóstica. Tipo, na onda de precision medicine, tipo, medicina precisão, que levou muita pesquisa nos Estados Unidos, principalmente, a gente tenta chegar em diagnóstica melhor também na psiquiatria, ou psicologia. Então, eu espero muito que, se a gente entende o que é uma coisa cultural e o que é uma coisa biológica das nossas emoções, das coisas que a gente passa no nosso dia a dia, a gente pode dar ferramenta melhor para médicos, para psicólogos, para entender um pouco melhor o que é que é significativo na diagnóstica e também avançar o tratamento. Tipo, por enquanto, ciência básica, mas também a questão de diferenças individuais na emoção. É uma coisa muito interessante. Muito, muito. E interessante você mencionar o exemplo do psicólogo, porque eu sempre tive isso na minha cabeça. quando eu vejo um médico, um cirurgião, sempre tem um feedback, uma ferramenta, alguma coisa. E o psicólogo é ele. É a cabeça do psicólogo, a capacidade dele de entender as emoções e, eventualmente, gerar um tratamento correto para a pessoa. E você, como paciente, é totalmente dependendo da grande capacidade daquele psicólogo. Então, há muitos anos, eu estou esperando você aparecer com essa ferramenta. Isso mesmo. Se a gente pode criar uma ferramenta diagnóstica, tipo, por exemplo, você vai para o primeiro encontro no psicólogo e ele te passa essa ferramenta, você sabe a sua situação hoje e você pode ver o que é que mudou depois de 10 sessões. Não, muito interessante. Muito interessante. E de onde vocês estão hoje até ele realmente se transformar numa ferramenta clínica ou comercial? Vocês ainda estão longe? Como é que você vê isso? A gente está meio longe ainda. É sempre difícil, tipo, definir exatamente quanto que é longe, né? Porque dependendo do... Se você quer dizer em anos, em pesquisas, em sei lá o quê. Então, a gente está longe, mas a gente agora está fazendo estudos com pessoas aqui em um laboratório tentando entender exatamente o mundo emocional de uma pessoa de vez, uma pessoa cada vez. E depois, quando a gente tiver uma definição melhor do seu mundo emocional, a gente pode começar a fazer comparações com outras pessoas também. Que eu acho que vai ser muito, muito interessante, mas primeiro a gente está desenvolvendo essas ferramentas, essas métricas de pesquisa, e depois a gente vai querer fazer em várias culturas, em várias condições diagnósticas, em... eu queria... E fora esse assunto que você está mencionando agora do... Que outras tendências, quais são as principais tendências que você tem visto em relação a produtos, tecnologias que a neurociência está trazendo para o mundo dos negócios? Boa pergunta, porque tem tem várias... Tipo, eu vejo várias opções de como responder isso, porque de um lado tem a indústria de neurociência em si, que ela já existe, só que ainda é bem tipo no início. E nessa área já tem muito, muito, muito trabalho com o que em inglês a gente chama de wearables, que não sei se tem palavra... Vestíveis. 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 Então, por exemplo, tem várias coisas que tentam monitorar o seu... Ou o seu cérebro, ou o pulso, tipo, para ajudar você a combater o estresse. ou tem muita coisa que a gente sabe já da pesquisa da pesquisa psicológica, e tem muitos aplicativos, por exemplo, que as pessoas estão desenvolvendo para ou dar, soldar, tipo, apoio mental às pessoas, ou mesmo fazer terapia. Ou tem empresas que estão fazendo também, usando a metadata, de metadados do seu celular, para entender se pessoas que estão em alto risco de suicídio estão entrando numa fase que tem que chamar o médico. Então, essas são coisas bem relacionadas, mas outra coisa que vem mais das ciências cognitivas do que neurociência em si, utilizar inteligência artificial e machine learning em muitos cenários e organizações que não são muito técnicos. Tipo, eu tenho um exemplo de uma empresa onde eu trabalhava, o ActiveView, que eles desenvolviam ferramentas usando virtual reality para recursos humanos. E aí, você encontra clientes, você vai numa empresa grande e a quantidade de dados que eles têm no departamento de recursos humanos é incrível e eles nunca tinham alguém para fazer a ciência de dados dentro desse departamento. Então, só trazer o que a gente já sabe da pesquisa para esse tipo de empresa é muito, muito, muito interessante. Agora, no sistema de saúde aqui em Israel, por exemplo, eu acho que isso pode ser muito interessante no Brasil também, porque aqui tem sistema público de saúde, então, tem quantidade de dados imenso. Então, fazer pesquisa sobre dados da SUS, eles têm muito, um sistema incomparável no mundo, né? Incomparável, realmente. Que ótimo, que legal. E a gente recebeu, antes de começar essa conversa, estavam umas perguntas do público, eu queria passar para você. E a primeira delas é que o Brasil tem uma fuga de cérebros muito grande, que a gente também vê um pouco aqui em Israel, ainda que menos que no Brasil. Como é que você vê essa fuga de cérebros impactando a inovação? E, de uma certa forma, o que a gente pode fazer para manter esses cérebros ou no Brasil ou em Israel? Então, em Israel, eu acho que já tem, a gente tinha esse problema, né? E agora não se ouve falar tanto desse problema em Israel. Então, a gente tinha esse problema desde anos atrás, tipo, ainda existe pessoas que vão para o exterior para fazer postdoc, por exemplo, e não voltam. Mas, eu acho que isso vai ter maior consequência no Brasil e que tem como evitar. Tipo, se as universidades não podem manter um nível alto o suficiente se não tem fundos para pesquisa, isso, claro que isso vai impedir a inovação, mesmo, tipo, no meio acadêmico como na indústria. e a gente, sei lá, eu acho que investimento na educação, investimento na pesquisa é muito importante. Agora, aqui o governo está dando muito apoio para até pesquisadores fazer pesquisa em empresas, tipo, no setor privado. Agora, no Brasil, que está passando por uma crise, que tem governo que infelizmente não acredita tanto na educação ou na ciência hoje em dia, pode ser que o setor privado vai ter que tomar conta disparada, porque se não, eu não sei, agora, aqui em Israel, bons exemplos são programas de aceleradores fundados por empresas, que até a gente tem isso dentro das universidades aceleradores de, sei lá, com apoio de empresas X. Ou é financiamento de bolsas para pesquisa que empresas podem dar para universidades públicas, mais, isso pode ajudar, mas não pode completamente surgir. Sim, de uma certa forma, muitos dos programas aqui em Israel realmente são programas conjuntos do setor público, do setor privado, e possivelmente essa solução, como você está mencionando, precisa vir dos dois lados, o setor público acreditando e investindo, mas o setor privado conjuntamente apoiando e empurrando. É, mas para o setor privado descobrir que isso pode dar valor, tem que ter, o governo vai ter que fazer um jumpstart. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Bem, Tamar, uma outra pergunta aqui, está claro aqui que você tem uma mente brilhante e poderia estar em qualquer startup, e essa é a grande pergunta, como uma pessoa, com as suas capacidades, com o seu talento, vendo essa startup nation aqui, com salários astronômicos para quem trabalha nela, disputando esses exits e participando de unicórnios, o que faz você se manter na carreira acadêmica? Olha, primeiro, na carreira acadêmica, você vai, você tem uma liberdade para pesquisar o que quer, tipo, sem pensar em produtos, sem pensar em nada disso, que isso é muito importante, tipo, faz essa pergunta para quase qualquer pesquisador e todo mundo vai te responder mais ou menos isso, só que o governo já sabe, as universidades já sabem, né, o maior medo do meu acadêmico é sempre que pesquisadores saem das universidades para ganhar muito mais no setor privado, e hoje em dia, principalmente em Israel, não sei se todo mundo assistindo isso sabe, mas a grande maioria das universidades é pública, então, não é que você pode falar para o seu chefe na universidade, eu vou sair se não me dá tipo, x, e a universidade não tem como fazer isso, então, agora, as universidades estão tentando fazer, tipo, se mudar para poder deixar pesquisadores trabalhar um pouco, tipo, consultar, por exemplo, na indústria, ou ajudar pesquisadores fundar empresas, a minha orientadora do programa do doutorado está fundada uma empresa agora com grande apoio da universidade, e tem vários exemplos desse tipo, que a universidade vai ter parte dessa empresa, mas vai te deixar criar uma empresa para desenvolver as suas ideias para produtos, que eu acho que isso ajuda muito, porque as universidades entendem tudo isso, então, é claro que pesquisadores vão querer seguir as ideias deles, mas é um equilíbrio que as universidades têm que chegar, entre a ambição intelectual e a ambição financeira dos pesquisadores, você tem que criar uma plataforma para ambas estarem bem suportadas. pelo menos você pode ganhar metade do que ganharia trabalhando fora, ou que são números, não é? Então, para concluir agora, o nosso público precisa entender de onde você tem seu português, você não contou que nasceu no Brasil, que tem vários brasileiros, de onde seu português sensacional? Conta para a gente. Olha, desde anos atrás, eu tinha um ótimo vizinho, não, é que a minha namorada, minha mulher, é brasileira, e a gente tem muitos amigos brasileiros aqui em Israel, inclusive você, e é, tem comunidade brasileira muito grande aqui, a gente tem muitos amigos que, sabe, todo mundo que chega em Israel ainda não fala hebraico bem, e fiquei aprendendo português aqui em Israel mesmo. E aprendeu muito bem, maravilha, Itamar, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento com o público brasileiro, um prazer imenso ter você aqui com a gente, Itamar. Muito obrigado. Maravilha. E agora, eu queria chamar a Bárbara para comentar um pouquinho dessa conversa incrível com o Itamar. E aí, Bárbara, o que você achou? Olha, incrível, em primeiro lugar, esse português maravilhoso, para mim, já está nascido no Brasil mesmo, assim, perfeito, adorei. E falando um pouquinho em relação aos insights, uma das coisas que ele falou, que até me lembrou uma outra live que a gente fez aqui recentemente, foi essa questão do estudo, das emoções e tudo mais, a gente recebeu há um tempo atrás, o professor Marcos Ribeiro, para falar sobre robôs sociáveis. Então, acho que tem tudo a ver com essa temática, ele falou um pouquinho sobre o que o Itamar comentou aqui para a gente também, achei muito legal essa conexão. E aí, para o público, se tiver interesse, é só buscar aqui no nosso YouTube também, que vocês encontram esse episódio. E eu achei muito interessante mesmo como que isso pode favorecer a comunidade de forma geral. então, ele comentou aí várias aplicações no mundo da medicina mesmo, auxílio em diagnósticos e etc. Então, muito incrível o potencial que isso tem e ao mesmo tempo não é nada fácil você conseguir fazer com que um robô entenda sobre emoções. Então, é muito complexo, mas o resultado é simplesmente incrível. A gente consegue ver só na teoria que a gente já sente como que é importante. E o que eu mais gostei nesse assunto dele é que ele, em todos os exemplos, sempre quando ele comenta sobre o que a neurociência pode trazer para o mundo, ele sempre trouxe ou para a área médica ou para a área do bem-estar e não para a área comercial e não para outras áreas que também podem ser outros usos. Então, eu fiquei muito feliz com essa pureza, com esse olhar dele de medicina e bem-estar. Exato, exato. E querendo ou não, onde vai mais favorecer o nosso dia-a-dia, realmente a saúde mental, que é um tópico cada vez mais em alta. Então, muito interessante também. Não há dúvida, depois da Simone Biles, esse assunto da saúde mental está mais em pauta mesmo. Exato, pois é. E aí, um outro ponto também que eu achei muito interessante, que a gente já falou muito aqui também, em vários outros episódios, quando você comentou da fuga de cérebros, a questão de que o setor público e o setor privado precisam estar envolvidos ali, cada um com a sua pecinha dentro desse quebra-cabeça para fazer com que realmente as pessoas queiram ficar e elas queiram se interessar também por tudo que a gente pode construir. A gente já falou várias vezes sobre a importância que é a universidade se unir ao setor privado também, para a gente poder ter essa experiência de mercado e tudo mais. E hoje, o Itamar contou que isso é importante até mesmo para os próprios pesquisadores, justamente para reter eles dentro da universidade também. Então, muitas vezes, a gente como estudante ou algo do tipo assim, a gente já vê essa necessidade, mas os pesquisadores também têm um potencial ainda maior, justamente por reter todo esse conhecimento que a universidade proporciona e às vezes a gente deixa esse conhecimento escapar assim, justamente porque a gente não tem esse plano fechadinho, que é a questão do ecossistema que a gente tanto comentou também no episódio anterior. Exatamente. Muito bom. E, pessoal, queria agradecer a você novamente, Bárbara, e agradecer você ao nosso público por ter nos acompanhado nesse papo incrível sobre a relação entre a ciência e a inovação e tudo o que eles podem fazer junto. E, pessoal, na semana que vem teremos mais um convidado de peso. Não percam, nos encontramos aqui mesmo. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.